Eu fico olhando o tempo, vendo as horas se passar Quanto mais eu tento, saudade me dá Me dói por dentro Às vezes até parece que eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Ah, se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Ah, se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa